Tão certo quanto o sol que brilha e a diva em iluminar O riso, a fé e o coração transbordando o amar Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar Construir um futuro juntos, encontrarão seu par Sentir o amor que está em cada detalhe, no gesto, no caminhar Sentir a doçura no olhar da moça de vestido branco Daquele que está esperando De todos que estão se levando Este amor no altar